Já foi o tempo que o futebol era considerado o esporte de homens. O jornalismo esportivo não caminhou com esse pensamento, com tanta rapidez. Mesmo com as mulheres na reportagem, no chamado dia-a-dia, em cobertura de treinos ou eventos, a transmissão esportiva, seja para o comentário ou em narração, demorou bastante. Com o pensamento de inovar em uma televisão legislativa, a TV Alerj escalou uma jovem para os comentários da transmissão da série A2 do Campeonato Carioca. Eu falo da Tamiris Fuli, que aos 18 anos entra para a história da TV Alerj, como a primeira mulher a comentar uma partida de futebol. Ela cursa o quarto período de jornalismo na Universidade Veiga de Almeida. O interesse no jornalismo esportivo surgiu quando tinha 10 anos de idade, pelo gosto que sempre teve na área. Logo no primeiro período do curso de comunicação, foi chamada para fazer a cobertura em eventos no Clube dos Aliados, que fica em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Ali foi a abertura para o início de carreira, quando entrevistou artistas e o público presente nos eventos. Depois foi trabalhar na Olaria TV, onde esteve na cobertura da Copa Rio e da Copa do Brasil. É tudo muito novo, a cada nova etapa, é sempre uma coisa que nos surpreende. Eu estou no quarto período de jornalismo, então eu vivo as coisas muito intensamente, de uma forma bem... É antes dos meus amigos de classe, sabe? Então é uma coisa que eu sempre estou à frente deles, mas de certa forma eu consigo ajudá-los quando estou lá na faculdade. E para mim é uma honra, cheguei aqui, como eu disse, ansiosa, mas foi passando. Mais uma vez, tenho só a agradecer a vocês. Nesta quarta-feira, mais uma experiência para a jovem comentarista. Estar ao lado da narração do Daniel Kaiser, com a dobradinha no comentário do Tiago Silva. Foram mais de 90 minutos em uma partida oficial do futebol carioca. Fez um golaço, um chute cruzado e abriu o placar do nosso jogão. A gente que já está aqui na TV Alerj desde 2021, fazendo a transmissão, nós tivemos aí um hiato e voltamos esse ano, e ter a Tamires aqui com a gente. Eu acho muito importante que a gente está aí, já tem um movimento de alguns anos, que é, na verdade, uma correção de rota, porque por muito tempo o futebol e as transmissões esportivas também, por consequência, tiraram as mulheres do seu cenário, excluíram, colocaram como algo secundário. Então, a gente ter a presença das mulheres hoje, mais mulheres no microfone, narrando também, comentando, reportando, eu acho muito importante. Foi uma experiência muito boa. A Tamires é uma menina, apenas 18 anos de idade, e uma menina que vem acompanhando o crescimento dela. É uma menina de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que faz uma cobertura muito legal no Clube dos Aliados. E é uma repórter talentosíssima, e estar nessa transmissão, junto com a Tamires, marcando a primeira transmissão da TV Alerja, me deixa muito orgulhoso, porque eu vejo muito potencial nela, e eu sei que ela vai chegar muito longe. Eles conseguem trazer essa emoção do jogo para a telinha de cada um que está em casa. São fenômenos, eu gostei muito, são caras experientes demais. Tiago, eu já tive a oportunidade de trabalhar outras vezes, e estou feliz de poder ter dividido a bancada com eles, ficar ao lado deles aqui. Legenda Adriana Zanotto